Bem, o assunto de hoje, minha gente amiga, é extremamente grave e muito triste, muito triste. Antes de falar a respeito, eu quero que vocês parem e se lembrem daquela laranja ali, que você acabou esquecendo de comer. Ela tá lá, a laranja, toda preta, cheia de fungos, certo? E se não, aquele queijo, aquele pão que você largou lá na geladeira pra comer depois, e quando você vai olhar, eles estão todos enegrecidos. Tem uns que até ficam com os pelinhos assim, não sei se vocês lembram, e às vezes você vai tentar salvar alguma coisa, né? Você vai partindo, tirando, tentando tirar, e quanto mais você tira aquele fungo, mais você vê que tem traços ali, que o fungo já penetrou no alimento, certo? E de uma certa forma, no alimento inteiro. E você tem que jogar tudo fora, porque isso não é legal pra você comer, certo? É óbvio isso, certo? Agora, imagine agora esse mesmo quadro na gente, como se você fosse uma maçã ou um pão embolorado, começando pelo rosto. Imagina que pra você salvar um paciente acometido por fungos, você tem que ir fazer o que, cara? Ir desbridando, certo? Tem que ir partindo o rosto dele, certo? Pra tentar achar algum tecido saudável, que seja viável ali dele continuar vivo. Certo, minha gente amiga? Pois é. Isso é o que pode acontecer na mucormicose, que é o fungo negro, mucormicose, que várias pessoas aí têm falado nas redes sociais. E tem acontecido na Índia, principalmente com pacientes acometidos pela Covid-19. Bem, eu sou a professora Day, sou formada em Ciências da Natureza, amo essa área aí das Ciências da Natureza e estudo muito pra poder fazer esse tipo de vídeo. Hoje eu vou contar tudo pra vocês a respeito da mucormicose. Há mais ou menos duas semanas, esses casos começaram a aparecer na Índia. Na Índia. E a mídia começou a notificar. E aí eu comecei a estudar, o que é isso, cara? Eu vou lá, e aí eu comecei a estudar e ver a relação com a Covid-19, certo? Sempre há pacientes com diabetes ou com algum tipo de imunodeficiência. No caso, HIV, certo? A AIDS, HIV, o vírus da imunodeficiência humana. Transplante de medula, uso de quimioterapia, essas coisas assim. E aí, dentro da Covid-19, a gente não via esses casos como tinha aí acontecido na Índia. Mas, infelizmente, minha gente amiga, há alguns dias atrás, os médicos conseguiram diagnosticar um caso desse lá no Rio de Janeiro. E que os médicos estavam aí acompanhando há muito tempo. E eles puderam perceber a gravidade intensa e como isso pode vir a acontecer mais e mais. Vou começar explicando pra vocês o que é a mucormicose. E no final, eu vou falar a relação com a Covid-19. Com a Covid-19. A mucormicose é uma infecção fúngica, certo? Rara, claro, rara. Mas, muito grave, viu gente? Muito grave. A letalidade dela é maior que 50%. E tem alguns trabalhos poucos, claro. Mas, alguns trabalhos falam até de mortalidade, de letalidade, até de 80%. 100 pessoas, 80 morrem. É uma infecção fúngica que pode aí ser causada por vários fungos. Esses fungos pertencem à Ordem Mucorares. E aí tem vários nomezinhos, o que realmente não vou ficar citando aqui, porque vocês não precisam saber, certo? O que a gente precisa saber é que esse fungo, ele é extremamente angiogênico. O que é que é essa palavra, angiogênico? Ele gosta de infectar e ficar ali, ó, nos nossos vasos sanguíneos. Então, quando ele infecta nossos vasos sanguíneos, ele vai, corta o suprimento de sangue, né? Que aquele vaso muito pequenininho estava suprindo. E aí, minha filha, meu filho, acontece a necrose. Necrose. Essa necrose fica sem suprimento sanguíneo, certo? E quando a gente dá o remédio, o antifúngico, ele não consegue chegar ali, certo? Então, para começar a tratar essa doença, a gente tem que fazer um desbridamento cirúrgico, que é o quê? Você tem que tirar todo aquele material necrótico, certo? Às vezes você vai tirando, tirando, e novas áreas vão aparecendo. Tem que levar várias vezes o paciente para o centro cirúrgico, para poder sofrer vários desbridamentos, até que você consiga chegar àquele tecido sã, né? Sem o fungo. E aí, você dá o remédio, dá o antifúngico para ele conseguir, digamos assim, aproveitar algum restinho que ainda esteja ali, certo? A forma mais comumente vista na mucormicose, Lembrando que é muito rara a mucormicose, é a forma rinocerebral, rinocerebral. Esse fungo, ele está presente em todos os lugares que vocês possam imaginar. Ele não é um fungo raro, ele não é um fungo difícil. Ele está presente no solo, nas fezes dos animais, na grama, no ambiente. A gente entra em contato o tempo todo com esse fungo. Então, está na nossa pele, né? A gente vai lá tomar banho, lava, certo? Aí vai embora aí, ou se não, a gente inala esse fungo. Só que a nossa imunidade, quando está muito boa, a gente inala, e aí as nossas células de defesa, que se chamam macrófagos, eles vão lá e não deixam esse fungo causar, digamos assim, nenhuma doença na gente, certo? E fora isso, são fungos, eles são muito sensíveis. Então, quando eles entram no nosso organismo, que é mais quentinho, ele morre, ele morre. Não é que todo mundo está infectado com esse fungo, não é isso. O que você precisa realmente é estar com sua imunidade ruim para ele poder, para ele lhe atacar. Só que quando isso acontece, quando isso acontece, ele vai entrar no seu organismo mais frequentemente pelo nariz. E por isso, que é a forma rino, rino cerebral, certo? Porque o nariz está bem pertinho ali do cérebro, ó. Rino cerebral. Então, quando ele entra, ele vai causando sinusite, ele vai entrando aí na mucosa, na mucosa nasal. O fogo vai pegando essa parte aqui, a mucosa. Ele pode chegar até o osso da órbita, pode ir subindo, subindo, até chegar lá no cérebro. Então, são casos muito graves. Que às vezes, os sintomas iniciais são assim, muito pouquinhos, não é isso? E a gente já acha que é uma sinusite. E aí, ele vai evoluindo. Vai evoluindo, vai evoluindo. Porque o organismo sozinho, né? Não consegue resolver o problema. Antes do Covid aparecer, a gente via esses casos, principalmente em pacientes diabéticos, que não controlavam a sua glicose adequadamente, não controlavam a glicose. Isso acontece quando a sua glicose está muito alta. Muito alta. Aí, isso causa um desbalanço inteiro no seu organismo, certo? E é tudo que o fungo quer. O meio celular, como se fosse o seu organismo, fica mais ácido, que é o que o fungo gosta, e cheio de glicose, certo? Então, isso é um prato cheio. É tudo que o fungo quer. Comida e um ambiente bom. Nos diabéticos grave ou em pacientes com imunidade muito ruim. Imunidade muito ruim. Eu conheço uma pessoa que teve diabetes. Ela adquiriu essa forma rinocerebral. Foi um quadro dramático. Eu fiquei sabendo. Me mandaram fotos. E pacientes também que fez transplante de medula, que toma quimioterapia. A imunidade está muito baixa nesse caso. Muito ruim. E aí, geralmente, tem algum problema na glicemia. O que é que aconteceu? Veio a Covid-19. Olha pra aí. Qual é o principal tratamento dos pacientes que ficou muito grave? Qual é, minha gente? É o uso de corticoides. Dá em doses muito altas para poder melhorar. Então, você melhora uma coisa, mas você não consegue, digamos assim, ajustar essa glicemia. Então, um dos efeitos colaterais muito importantes do uso de corticoides, que fique bem claro, doses elevadas, é o aumento da glicemia. Geralmente, você tem que dar outros remédios para poder deixar a glicemia estável. Se ela começa a subir demais, você está propiciando o fungo. Vem fungo, né? Que, na verdade, já podia estar na gente. Aí, você está dando um meio muito bom. Outra coisa, uma infecção grave, você fica acidótico. Tudo ali propiciando, é claro, o aparecimento e o desenvolvimento desses fungos. Certo? E fora que o corticoide também diminui muito a imunidade. Muito a imunidade. Então, realmente, gente, tudo que o fungo quer, uma Covid consegue preparar aquele organismo para que ele consiga se proliferar. E a gente viu isso acontecer na Índia. Viu isso muito acontecer na Índia. De repente, estoura lá. Ah, por que não aconteceu antes? Porque não tinha tanto paciente assim grave como essa segunda onda, certo? Que a gente está tendo aí conhecimento. E aí, nós não estávamos muito preocupados. A gente começa a ver outro tipo de fungo no pulmão. Mas, realmente, a gente precisa do otorrino laringologista atuando para poder fazer esse desbridamento. Certo? No caso da Índia, muita gente teve que tirar o golo ocular, pedaço do osso aqui embaixo. Gente, é muito grave. Muito grave. E também é muito triste. É muito triste. Por quê? Por que é muito triste? Porque quando as pessoas conseguem sair disso, elas ficam desfiguradas. Elas ficam desfiguradas mesmo, disformes, com alterações no rosto, na face, certo? E é muito triste. E isso aí é estigmatizante, é muito traumatizante. Como que a gente faz esse diagnóstico? Vendo o fungo, você faz uma biópsia, ou então você já tem que fazer esse desbridamento, você tira aquela parte toda acometida e manda para um laboratório, só que o fungo, ele é um fungo muito frágil, muito frágil. Às vezes, se você não prepara adequadamente o material, se você macera um pouquinho a mais, o fungo morre, e aí você não consegue, obviamente, esse diagnóstico, certo? Vendo o fungo. Mas, clinicamente, quem já viu uma vez, é inconfundível, é inconfundível. Pensou na mucormicose, você já tem que entrar com tratamento antifúngico imediatamente, e depois você vai chamar o otorrinolaringologista para poder fazer o desbridamento, certo? Aquela retirada. Ou você pode fazer exames de imagem, que é a tomografia, a ressonância, mas às vezes o paciente com Covid está tão grave que ele não consegue nem ir lá na tomografia, né? Para poder fazer o exame. Então, quando a gente pensa, tem aquela lesão enegrecida lá, é muito parecido com aquele fungo que tem no pão. Não é o mesmo fungo, não. Não é o mesmo fungo, não. Mas o aspecto é parecido. O aspecto é muito parecido, certo? E assim, gente, é muito impactante quando você vê isso. É muito impactante. O tratamento. O tratamento é basicamente o que eu falei. É o desbridamento cirúrgico, aquela retirada, junto com os antifúngicos. Esses antifúngicos são extremamente caros, certo? Extremamente caros. Você tem que fazer por muito e muitos meses, porque as lesões, elas vão melhorando, mas às vezes você tem que ir para o centro cirúrgico de novo. Você tem que continuar dando aí esses antifúngicos. A maioria deles é na veia. Hoje em dia, existe tratamento até mais novos por via oral. Mas isso só quando o paciente já está muito melhor, certo? Já está muito melhor. O que não é a maioria aí dos casos. Certo, minha gente? E o que é que você tem que fazer para não ter esse tipo de fungos? Presta atenção. Se você não tem nenhum problema de imunidade, é muito raro que você venha a ter, certo? Mas pensando antes, se você pegou Covid e ficou grave, se você está na UTI com esse tipo de tratamento de corticoides, tem que ver a glicose direitinho para não ter essa infecção fúngica. Cuidado agora, viu? Cuidado com a coisa que eu vou dizer. Muita gente fazendo parte de um tratamento precoce, certo? Nessa história toda, dando corticoide para as pessoas no D1, D2, início do sintoma, o que é D1? D1, primeiro dia. Ou segundo dia, D2, no início do sintoma. A gente sabe que o corticoide na fase inflamatória, né? Porque, até lá pelo sétimo dia, quando você faz esse tratamento, no começo da doença, você está diminuindo a imunidade com corticoide. E, às vezes, você está propiciando que o vírus fique ativo mais tempo. Ah, é uma dose baixa de corticoide, mas se o paciente é diabético, ele pode descompensar. Então, muito cuidado com essa história do corticoide. Porque, às vezes, as pessoas acham que não, corticoide não tem problema não. Tem sim. Ele abaixa a imunidade, os corticoides, ele aumenta a glicemia, certo? Aumenta a glicemia e, realmente, é uma bomba para o organismo. Quando necessário, é muito bom, quando necessário. Mas, tomar à toa e ainda tomar numa fase que você precisa da sua imunidade ativa é, realmente, um erro bizarro. Bem, era isso que eu tinha para falar, certo? Tchau, gente. Saúde e paz para todo mundo.